Rálio Bezerra, formalidades aqui, eu gostaria de agradecer o Zé Renato, meu colega, amigo aqui da UFSM, e a professora Isabela Agostinelli, pela gentileza de participar, aceitar o convite. E aí vamos, então, Mirelle, o título do trabalho dela é Necropolítica por Trás do Discurso da Guerra ao Terror. Isabela, depois eu até quero te tietar um pouco, dizer que eu gosto de você muito daquele artigo que você escreveu com o Bruno Uberman e o Reginaldo Nasser, sobre o Urbicídio e tal, e aí todo esse trabalho que você tem feito e tal, eu vou te chamar a Mirelle, inclusive, que teve a ideia, então queria agradecer. Eu que agradeço, obrigada. É, pela presença. Então, Mirelle, vamos seguindo, então, a gente tem família aqui também, que está assistindo? Tem, está com o Matheus, meus pais. Ó, que responsa, então. Então, vamos lá, você tem em torno de 15 minutos para fazer a tua argüição inicial, tua apresentação, teu trabalho e tal, depois, como de costume, aqui na UFSM, a gente passa para o membro externo da banca, no caso, a professora Isabela, e depois a gente passa para o Zé Renato, e depois você faz as suas considerações. Se entre uma e outra, entre as duas argüições, você quiser responder primeiro a Isabela, você fica à vontade também, ou podemos deixar tudo para o final. A gente deixa fluir aí. Beleza? Então, a palavra está contigo, Mirelle. Certo. Então, primeiramente, muito obrigada. Obrigada, primeiramente, ao meu orientador, professor doutor Bruno Render, muito obrigada pela orientação. Vou saudar a banca também, muito obrigada, ao professor José Renato, por ter aceitado o convite, é uma honra de tê-la aqui. Muito obrigada também, professora Isabela, é uma honra também de ter aqui com a gente, nessa contribuição, tenho certeza que vai agregar muito. Bom, quero cumprimentar também aos meus amigos que estão aqui, os meus familiares que me acompanharam também na jornada da graduação, então é muito importante todos vocês que estão aqui presentes. O meu trabalho de conclusão de curso, ele se intitula A Necropolítica por Trás do Discurso da Guerra ao Terror. Bom, a minha apresentação, ela vai seguir uma breve introdução sobre o tema, o meu problema de pesquisa, a minha hipótese, meus objetivos, a minha justificativa, a minha metodologia, seguindo ali do início dos meus capítulos. Então, o meu primeiro capítulo, que são os debates teóricos, o segundo, a construção do discurso com ameaça e defesa, do porquê devemos lutar, e o terceiro e último capítulo da securização sobre o prisma da necropolítica, de como devemos lutar, seguindo das considerações finais e as perspectivas futuras. Bom, a Guerra ao Terror, então, foi aí um período histórico caracterizado por uma construção discursiva que retratou ali o terrorismo como ameaça global, né? O atual presidente dos Estados Unidos, o George W. Bush, na época, adotou ali narrativas que legitimaram medidas extremas sobre o pretexto de combate ao terrorismo, principalmente ali definindo o ato patriótico, que foi um importante ato ali, que definiu ali essa luta antiterrorista dos Estados Unidos. Nesse contexto, a teoria da securização, principalmente, ela traz alguns insights referentes à securização do tema terrorismo, mas dentro disso e a partir de, ainda assim, eu não vi a possibilidade de expandir ela e só me focar nela para entender o meu tema. E aí eu trago o conceito de necropolítica para expandir essa análise. Meu problema de pesquisa, então, é de que maneira que a criação de uma agenda pautada no discurso antiterrorismo pelos Estados Unidos, no contexto da Guerra ao Terror, pode ser entendido como uma expressão necropolítica. A partir disso, os mesmos discursos que levaram os Estados Unidos à Guerra ao Terror não se fundamentam na defesa da soberania a partir da ideia de securização, mas constituem, na verdade, um discurso necropolítico. O meu objetivo geral foi identificar como que os discursos de securização empregados pelos Estados Unidos durante a Guerra ao Terror legitimaram a criação de zonas de morte, caracterizando o país como um Estado necropolítico. A partir disso, meus objetivos específicos, eles seguem revisar a teoria da securização, identificar características na legitimação da guerra, discutir ali os principais aspectos da necropolítica e compreender a sua aplicação à ocupação territorial, analisar a construção discursiva da ameaça islâmica, a justificativa das ações pelos Estados Unidos, e elucidar, a partir do discurso e da prática da Guerra ao Terror, a securização sobre o prisma da necropolítica. Bom, e aí eu trago como justificativa do meu trabalho um caráter tanto pessoal quanto um caráter acadêmico. Pelo caráter pessoal ali, a justificativa do meu trabalho se dá principalmente na necessidade de questionar as práticas estatais que envolvem a eliminação de vidas em nome da segurança nacional. E eu digo que esse é um caráter pessoal, porque como a gente estava debatendo no início aqui da fala, eu venho do extremo leste de São Paulo, então eu moro num bairro periférico, eu nasci num bairro periférico e eu vivo a necropolítica desde que eu me entendo por gente e desde o momento que eu não sabia o que era necropolítica, eu não conhecia o conceito, mas ainda assim eu presenciava a prática ali todos os dias. Então o caráter pessoal do meu trabalho se dá por esse viés e eu trago isso para o meu caráter acadêmico ao tentar entender como que as ações dos Estados Unidos durante a Guerra ao Terror não são simplesmente estratégias de defesa, mas sim expressões de uma lógica necropolítica em que o controle e a produção de mortes são instrumentalizados em nome da soberania e da segurança nacional. A metodologia do meu trabalho, então, ela é de natureza exploratória, se fundamenta no método de abordagem hipotético-dedutivo e utilizo ali como procedimento o estudo de caso histórico, o método de processamento e uma análise de discurso, a partir de uma abordagem direta de pesquisa bibliográfica e documental. Certo? Entrando no primeiro capítulo, então, eu entendi que esse primeiro capítulo de debate teórico ele era importante para fundamentar a minha análise e principalmente para fundamentar o que eu queria ao final do terceiro capítulo, que era de fato compreender como que a necropolítica estava implícita ali no discurso da securitização. Então eu trago ali primeiro a teoria da securitização, que brevemente a escola de Copenhague ali traz um ator securitizador e esse ator securitizador, ao identificar uma ameaça, ele emite um discurso, a partir desse discurso há uma audiência ali que pode legitimar ou não esse discurso e quando essa audiência legitima se tem ali a adoção de medidas extraordinárias. E aí é importante se alientar que na securitização também se há essa ideia da construção do inimigo como ameaça. Então isso é muito forte na teoria da securitização. E aí linkando com o conceito de necropolítica, o Akili Mambi, ele traz essa ideia também da soberania, do poder soberano e desse poder exercido a fim de gerir a vida, mas não só a vida, mas gerir a morte também. E como que se dá a criação dessa zona de morte na eliminação desse inimigo. Então eu tentei linkar de forma clara e objetiva os dois para entender de fato como que esse conceito novo de necropolítica estava implícito ali na teoria da securitização. E aí a partir disso eu articulei a securitização e a necropolítica para entender como que se dava a construção de um Estado necropolítico. E antes de mostrar como é que se dá isso, eu trago duas ideias que o Akili também traz quando ele cita a necropolítica, que é essa lógica do sobrevivente, essa lógica do martírio, porque eu acho que elas casam muito bem. Então quando ele fala da lógica do sobrevivente, ele fala sobre um indivíduo, um Estado, um ator que ao ter sobrevivido ao terror e a fim de defender a sua soberania, ele se martiriza no sentido de que eu preciso defender o meu Estado, mesmo que isso me custe a vida. Então eu percebi o quanto isso estava implícito também no discurso da securitização. E aí a partir disso eu montei o esquema da securitização. Então ali a gente tem um ator securitizador que emite um discurso a partir de um objeto referente que está sendo ameaçado, e ele emite esse discurso para uma audiência, e essa audiência pode legitimar ou não esse discurso, legitimando esse discurso, toma-se ali medidas extraordinárias. E aí sobrepondo a necropolítica nesse esquema, e como se dá a construção do Estado necropolítico para mim, eu tenho ali a lógica do sobrevivente, que é esse ator que após ter vivido um momento de terror, ele também emite um discurso, um discurso ali onde ele faz a construção do inimigo, então do nós e do outro, então nós sempre contra o outro e desse outro, sempre com uma visão de ameaça, um outro inimigo, em que esse discurso ali ele se martiriza. Então foi o que eu percebi também no discurso ali, na construção do discurso da guerra ao terror, em que há um martírio no discurso. Então eu defendo a minha soberania, e eu defendo ela mesmo que isso me custe a vida. E essa audiência que mobiliza esse discurso, querendo ou não, ela fortalece esse sentimento de matar a fim de viver. Então há uma lógica ali do martírio e do sobrevivente na construção do Estado necropolítico, e quando essa audiência legitima ali, se tem ali o Estado necropolítico, que cria essa zona de morte. Meu capítulo 2, então, eu tento entender como que a construção do discurso se dá a partir de um discurso que vem tanto como ameaça, quanto como defesa. E como que isso justifica a luta, né? Então, fazendo as leituras do trabalho, eu entendi que os Estados Unidos, ele emitia tanto um discurso de ameaça, então teve ali toda uma construção discursiva da ameaça islâmica principalmente. Então, como que o Oriente foi visto como bárbaro, e aí eu trago ali Hollywood e a construção também da islamofobia, a criação desse Oriente bárbaro e perigoso. Eu trouxe no meu trabalho o filme Aladdin, De Volta para o Futuro, que retratam isso, então, era o Oriente muito bárbaro, muito perigoso, armado, muito ali imposto e presente na vida do Ocidente. E também, nesse mesmo discurso de construção, da construção discursiva da ameaça, os Estados Unidos também trazem uma construção discursiva da defesa. Então, como que a minha defesa justifica esse Oriente bárbaro que está me ameaçando? E aí, a justificativa para a guerra ao terror. No capítulo 3, eu pego tudo o que eu entendi, o que eu compreendi dos discursos, tanto de ameaça quanto de defesa, e trago aqui como que a necropolítica se dá na prática. Então, eu visualizo a securitização do terrorismo, mas eu também visualizo a necropolítica implícita nisso. E mesmo que ela não seja falada, mesmo que esse discurso de defesa venha com um apelo emocional, é nítido para mim o quanto a segurança ali, a securitização do terrorismo é posta como pretexto para a necropolítica. Então, o direito de matar durante a guerra ao terror, ele foi posto em prática. E aí, é interessante que, com o ato patriota, o Bush traz, evidentemente, esse eixo do mal. Então, o eixo do mal do Oriente, do quanto esse Oriente está afetando a paz global, e o quanto os Estados Unidos em si, ele necessita, ele tem a necessidade de defesa, não só do Estado em si, dos Estados Unidos, mas do mundo como um todo. E aí, da prática dessa zona de morte, eu trago ali os casos de Guantánamo e Abu Ghraib, que foram as prisões ali, e eu percebi que esse instinto de defesa, que estava presente também nos soldados americanos, presente nessas prisões, era interessante observar o quanto as imagens que foram divulgadas por eles, e divulgadas no sentido de troféu, o quanto aquela tortura, aquela violência instrumentalizada, ela serviu de troféu para a sociedade estadunidense. Então, era como se fosse um prazer, um prazer em matar, um prazer em criar essa zona de morte. Então, aqui, no terceiro capítulo, eu trago essa securização sobre o prisma da necropolítica. Bom, a partir disso, então, eu concluí que a criação dessa zona de morte, representadas ali por práticas como tortura, assassinatos, enfim, intervenções militares, ela não foi só uma resposta à violência, né? Os Estados Unidos não usou isso apenas por causa dos ataques ao 11 de setembro, mas sim como uma forma ali de afirmar o poder soberano do Estado, transformando ali a morte, a destruição, em estratégias normativas de política externa. E aí, é interessante observar que o Achille também fala isso no livro, no ensaio dele sobre necropolítica, né? Que ele traz essa ideia de matar a fim de viver, de estar ali, e como essa morte do inimigo é prazeroso para quem está praticando. E aí, os Estados Unidos, então, ele reconfigura esse estado necropolítico quando ele cria novas narrativas sobre ameaça, quando ele adapta suas respostas violentas de acordo com o contexto, tanto geopolítico quanto interno ali de controle social e político, e que a guerra ao terror, num todo, ela torna-se ali um ciclo contínuo de recriação desse estado de exceção, em que essa violência não só mata, mas ela também constrói ali as bases de um novo poder, de novas hierarquias internacionais e internas. E a partir disso, então, eu concluo o meu trabalho explicitando ali como os Estados Unidos se tornam ali um estado necropolítico. Então, ali, a partir dessa lógica do sobrevivente pós 11 de setembro, então, após ter sobrevivido a esse ataque, o Estados Unidos ali emite um discurso, então, essa luta pela sobrevivência dos Estados Unidos, que é reforçada também como sacrifício, tanto para os civis, quanto para os soldados ali, estadunidenses, que vão para campo, né? E como essa lógica do martírio é reforçada. Então, essa ideia do nós e do outro, dessa construção do inimigo. E aí, eu entendo que ali é uma materialização dos discursos do presidente. Então, a todo momento, o Bush, ele ressalta essa ideia de que é pela pátria, é pelo bem soberano, é pela paz global, é por nós. E ocorre essa proximidade ali do discurso e da audiência, esse fortalecimento de novo do sentimento de matar a fim de viver, ali tornando ali, então, o estado necropolítico, né? E como perspectivas futuras, eu trago principalmente no sentido de pensar como discursivamente esse estado, ele é posto como protetor, e como foi posto ali durante a guerra ao terror. E como esse estado media as relações de paz, e pensando também como ele é totalmente ideológico e parcial, quando nos discursos ele não parece ser, não está implícito isso. mas na prática é visível. E outro ponto também que eu trago como perspectiva futura é entender como que a necropolítica ela tem corpo e rosto, e como os Estados Unidos deixam claro esse corpo e esse rosto. Talvez não implicitamente no discurso do presidente ali durante a guerra ao terror, porque ele retrata esse oriente, mas ele não dá características físicas para esse oriente, mas na indústria cinematográfica, por exemplo, sim. Então, eu sinto que durante o trabalho, essa análise do discurso, ela permite desnaturalizar e pensar no estado simbólico ali no lugar de proteção. A minha apresentação, então, se encerra aqui. Muito obrigada. Maravilha. Mirelle, obrigado, então, pela apresentação. Foi bem dentro do que a gente propõe mesmo, 15, 16 minutos. Então, se eu mais alongas, eu já passo a palavra para a primeira avaliadora, para a Isabela. Obrigado, Isabela, pela participação. Bom dia a todos. Muito obrigada, Mirelle, pelo convite, para o professor Bruno Render. Também estou muito feliz de estar aqui junto com o professor José Renato. A gente tem trabalhado juntos, né, nos últimos meses, na revista na qual ele é editor. Então, é um prazer estar aqui nessa banca, nessa manhã de quarta-feira. Aqui em São Paulo está um pouquinho, não vou dizer frio, que aí já é forçar a barra, mas é uma refrescada, finalmente. Bom, vou começar aqui, sem mais delongas, a minha agressão. Eu só pergunto antes quanto tempo eu tenho, mais ou menos? Olha, acho que eu vou chutar em uns 20 minutos, mas fica à vontade, se precisar passar um pouquinho. Mirelle, se quiser parar de compartilhar a tela, acho que agora a gente pode... Ah, perfeito, desculpa. Vou parar, peraí. Eu não imagino. É, acho que eu tinha me preparado. Eu acho que 20 minutos, assim, mas se precisar passar, também não tem problema. Não, tá ótimo. Acho que eu tinha me preparado para mais ou menos 10 ou 15, mas aí vocês me avisam se eu estiver passando o tempo. Bom, de novo, agradeço pelo convite, fiquei muito feliz quando recebi o convite da Mirelle, principalmente pelo tema, né, que é um tema que eu tenho me dedicado nos últimos anos, né, o tema da necropolítica, especificamente, da securitização, já não é tanto meu lugar de fala, então a minha argüição aqui vai ser muito mais voltada para a discussão que você engaja com o conceito de necropolítica dentro do contexto da guerra ao terror, né. Eu gostei muito do seu trabalho, você escreve muito bem, é um texto fácil de ler, assim, o encadeamento das ideias, ele ficou muito bem organizado, acho que você conseguiu fazer uma discussão teórica muito bacana, tentando fazer essa ponte, né, que não é muito fácil, apesar de parecer ser fácil, mas não é fácil articular a necropolítica com teoria da securitização, porque, apesar de ser dois campos muito semelhantes, eles têm metodologias muito diferentes, né, então, acho que você conseguiu cumprir esse papel de colocar os dois em diálogo e tentar fazer sentido da teoria da securitização a partir dessa, desse espectro da necropolítica que já está por trás dela, né, então, é quase como se fosse um movimento contrário, você, eu sei que você começa com a teoria da securitização, mas a força do seu trabalho está em mostrar justamente que há um processo anterior a ela, né, há um contexto anterior que é o contexto, né, desse avanço da necropolítica e que tem as suas raízes nos legados coloniais, né, acho que essa é a grande questão, então, até ao longo do texto eu ficava procurando, né, quando que ela vai falar da colonização, dos impactos, do imperialismo, tudo mais, e aí aparece num determinado momento, mas acho que essa é a grande questão, né, você mostrar que a forma pela qual os Estados Unidos promovem a securitização de diversos temas, é que no seu caso, né, o terrorismo, ele é fruto de legados coloniais, né, e aí é um pouco o que o Memb vai desenvolver melhor ali naquele ensaio dele, que é um ensaio curto, mas um ensaio que faz a gente pensar demais, né, então toda vez que eu volto a ele eu aprendo alguma coisa nova, não é fácil de ler, principalmente as primeiras partes, que ele filosofa demais, só lá da metade para o fim que ele traz os elementos materiais mais brutos, né, para a gente entender o que ele está falando, e eu senti isso um pouco no seu texto também, né, então acho que porque no fim das contas é uma discussão teórica que você está fazendo, né, e às vezes quando a gente faz discussões teóricas a gente esquece um pouco de trazer exemplos materiais, então na primeira metade do seu texto eu senti um pouco isso, a falta de exemplos mais concretos, imediatamente eu já pensei nas prisões de Abrugeibe e Guantánamo e você traz elas lá no final, mas é isso, é só no final, né, é só ali na página 67 quando eu acho que você poderia ter começado com elas, né, e aqui eu faço referência a Judith Butler que eu vi que você leu também, né, o livro dela Vidas Precárias, mais especificamente aqui fazendo já uma recomendação para os seus estudos futuros, porque eu acho que você tem que continuar nesse tema, ele é fundamental, principalmente da necropolítica, da teoria da securitização talvez nem tanto, porque já tem muita gente falando disso, mas a necropolítica ainda tem algumas, algumas fraquezas no campo da discussão teórica e epistemológica e empírica também, né, e esse livro da Butler, o quadro de guerra, ele é fundamental porque ela parte da mesma preocupação que você partiu, né, que é como que a partir da guerra ao terror, ou a partir do 11 de setembro, né, dos ataques do 11 de setembro, os Estados Unidos tiveram a sua vulnerabilidade que antes era quase que invulnerável, ela foi exposta de uma forma global, assim, sem precedentes, e aí a grande questão é como que eles vão reagir a essa violação da sua vulnerabilidade, intensificando a vulnerabilidade do inimigo, né, dos outros. E aqui, acho que você também cita, né, a questão da invasão do Afeganistão e do Iraque. Mas por que que eu tô falando desse livro da Butler? Porque ela fala, ela, ela não fala teoria da securitização nem nada disso, mas eu acho que ela traz essa perspectiva mais, estrutural, assim, né, o livro se chama Quadro de Guerra porque ela vai desenvolver como que a violência é enquadrada, né, enquadrada no sentido como que ela é formulada e você faz muito bem isso quando você fala da, dos atos de fala, né, da, da propagação do discurso, a aceitação desse discurso, então aqui também parabenizo por você ter trazido a questão da audiência, porque muitas vezes quando a galera fala de teoria da securitização, elas esquecem de falar da audiência, que é o, quase que o ator central ali, pra além daquele que vai prover o discurso, porque ele precisa ser aceito no fim das contas, né, e aqui também eu faço, agora você explicou na sua apresentação, mas eu tinha ficado em dúvida, por que que você separou uma sessão só pra falar dos enquadramentos de Hollywood, por exemplo, né, eu tinha achado que foi uma sessão que ficou um tanto deslocada, assim, ela aparece do nada, mas agora na sua apresentação eu entendi por que que você trouxe isso, né, porque é justamente essa construção subjetiva de uma audiência que vai aceitar no fim das contas o que os Estados Unidos estão fazendo, e isso vai justificar, por exemplo, as fotos que saíram, né, de Guantánamo e de Abu Ghraib, e que dentro da sociedade estadunidense elas não foram tão impactantes assim, pelo contrário, elas foram reificadas, né, então esse horror foi celebrado, e isso vai ter as suas raízes um pouco nessa construção imagética em geral do Oriente, né, que o Said falava do Orientalismo que você também citou, então eu acredito que você está muito munida de bons teóricos, de boas discussões teóricas, acho que isso não é o forte da sua monografia, né, o ponto mais que deixou mais a desejar, vamos dizer assim, mas é que eu também entendo, porque não dá tempo de fazer isso, mas é a discussão baseada em fatos empíricos, né, então eu queria saber muito mais sobre Abu Ghraib e Guantánamo, que só vai aparecer lá no final das páginas 60, 65, sei lá, e eu acho que aí estaria uma fortaleza maior ainda do seu trabalho, né, você mostrar como que de fato a necropolítica opera, e não apenas em momentos de exceção, né, porque essa que é a grande sacada do Bembe, ele vai fazer uma discussão sobre o estado de exceção, ele recorre o Real Gambem e tudo mais, mas como ele está falando de espaços marcados pela colonização ou espaços pós-coloniais, enfim, a necropolítica nesses lugares, ela não é exceção, né, ela é a norma, ela é a regra, e ela se torna tão normalizada que é algo cotidiano, né, não é algo, acho que você trouxe isso um pouco na sua fala também, né, que não é algo que destoa da realidade, pelo contrário, ela faz parte da realidade, ela é um mecanismo de funcionamento, né, claro que em Ibu Graib e Guantánamo isso vai ser visto como espaços de exceção, né, porque, afinal, de Guantánamo, por exemplo, vai ser um território que basicamente é dos Estados Unidos, mas que não faz parte da jurisdição do estado, né, então, se não faz parte dessa jurisdição, tudo pode ser feito naquele espaço sem, né, que eles respondam juridicamente, então, enfim, né, o texto bom é o texto que faz a gente refletir bastante, então, nesse sentido, seu texto é muito bom, porque me deixou, assim, com várias perguntas e eu gostaria de ouvir você, né, acho que a pergunta central é essa, né, porque que você não desenvolveu mais a parte empírica, apesar de ser uma discussão teórica, então, essa é uma pergunta, tinha mais uma que eu queria falar, ah, é, a questão da audiência, que você traz lá no começo, mas acho que depois ela se perde um pouco na parte empírica, é isso por quê, né, porque, e você tem razão em fazer isso, né, em mostrar que é o Estado, no fim das contas, que é o responsável por criar esses discursos e por implementar as práticas baseadas nesse discurso, só que no caso da necropolítica, o Membi também deixa isso bem claro, né, que não é só o Estado que é o ator da necropolítica, são também empresas, por exemplo, empresas de segurança privada, a própria população em algum sentido, então, aqui eu faço, tentando fazer uma ponte, né, com a teoria da securitização, de que forma que a audiência também está envolvida nessa necropolítica, então, seria essa uma segunda pergunta. E aí, eu já vou encerrando a minha fala, porque eu quero mais te ouvir do que falar, tem uma parte que você, eu sei que seu trabalho não é de política externa, não é de segurança internacional, né, muito mais de teoria, mas, ao longo do seu texto, eu senti falta também de você contextualizar melhor os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio, porque, por vezes, parece que a guerra ao terror, ela só foi implementada, ela só foi levada a cabo por conta do 11 de setembro, mas, os Estados Unidos também já estavam presentes, quase que como o único ator hegemônico ali no Oriente Médio desde pelo menos os anos 90, então, com a Guerra do Golfo, principalmente com a Guerra do Golfo, né, dos anos 90, e já tinha ali, a União Soviética tinha colapsado, então, os países ou estados que tinham boas relações com a União Soviética, eles se viram meio que abandonados, então, os Estados Unidos já estavam quase como que hegemônico ali, né, já mantendo boas relações com as monarquias do Golfo, então, a minha pergunta seria, talvez você não precisa responder, mas é uma provocação também para pesquisas futuras, mas como que esses elementos subjetivos, que você muito bem traz aqui, eles comentam o avanço dos interesses materiais, né, que tentando fazer uma, o Memb, ele tem, ele tem, ele deve muito ao Foucault, né, ele dialoga muito com o Foucault, e o Foucault aqui sendo bem subjetivo, mas, ao mesmo tempo, a grande referência teórica dele é o Frantz Fanon, né, e o Frantz Fanon como marxista ferrenho, que vai trazer os elementos de subjetividade para os interesses materiais, então, eu queria saber de você, se você chegou a entrar em contato com isso, e se sim, por que que você não colocou na discussão, mesmo que numa sessãozinha, de contextualização, os interesses materiais dos Estados Unidos, durante o Médio, né, então, acesso a recursos energéticos, como o petróleo, por exemplo, que vai justificar também, né, a presença ali, não só pela islamofobia, e aqui também essa discussão sobre islamofobia às vezes é meio que um vespeiro, porque uma, a gente pode argumentar, por exemplo, ah, mas sim, em geral, o governo dos Estados Unidos é super islamofóbico, mas, ao mesmo tempo, ele é islamofóbico com certas populações ou governos islâmicos, porque com as monarquias do Golfo, por exemplo, que são árabes islâmicas, eles não são islamofóbicos, né, então, essa é a variável central, algo para a gente pensar um pouquinho. Mas acho que eu encerro por aqui, quero parapenizar de novo pelo trabalho, pela orientação do professor Bruno, você escreve muito bem, eu quero deixar isso claro de novo, porque, infelizmente, não é algo muito comum das, ultimamente, né, eu dou aula em colégio também, e é sempre muito triste receber as provas com as respostas discursivas dos alunos, meu Deus, eles têm escrito agora em tópicos, quase como se fosse um chat de EPT, sabe? Aí eu fico, meu Deus, então, desabafos, mas gostei muito do seu texto, o encadeamento das ideias é muito bom, eu acho que só tende a melhorar, eu espero muito que você continue com essa pesquisa, essa pesquisa, de novo, né, a teoria da circunstização não é meu forte, então, eu aprendi muito mais com você do que poderia, né, perguntar algo, enfim, e acho que é isso, por enquanto, obrigada de novo, Mirelle, foi um prazer ver seu texto, espero que ele se transforme num artigo, futuramente, e no que precisar de mim, pode contar comigo, parabéns de novo. Obrigada, professora, eu acho que eu vou responder, professora, professora primeiro e depois também. Então, primeiro, também quero agradecer, professora Isabela, é uma honra também estar aqui compartilhando sobre necropolítica com você, e ouvir também todos os dados, as perguntas que você trouxe, eu também, após ler todo o trabalho, eu senti falta também desses pontos, desses fatos mais empíricos, mas eu fiquei com medo de parecer, assim, usar uma palavra bem, encher linguiça, sabe, para mim, o meu argumento já estava fechado na ideia só do discurso, e aí eu falei, eu vou trazer exemplos para colocar isso em prática, mas eu não vou fugir disso para talvez levar isso para um trabalho futuro. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu não estendi a discussão ali dos fatos empíricos também, porque eu quero trazer eles mais detalhados em um trabalho específico só para isso, para que eu, de fato, analise eles melhor ali, enfim. Então, esse fato do discurso eu queria trazer mais mesmo e como que a necropolítica estava implícita nisso. E esse foi um dos pontos do qual eu não estendi esse capítulo pensando já em um trabalho futuro também. E você perguntou como que a audiência está envolvida na necropolítica, né? Essa foi uma das perguntas. E lendo o meu trabalho e depois lendo outros trabalhos e assistindo alguns vídeos, documentários, filmes, foi muito interessante observar o quanto os estadunidenses em si, ao escutarem os discursos do Bush pós-guerra ao terror, eles já tinham esse sentimento de colocar em prática essa necropolítica, mesmo que isso não estivesse implícito. Então, era meio como com um sentido ali uma força bem patriota, sabe? Era uma coisa que vinha de dentro deles, desse senso de justiça, dessa vontade de matar sem nem pensar nas consequências que isso traria. Então, eu acho que a audiência, como você disse, foi um fator principal e que ela também é um fator principal na securitização, mas eu acho que ela também é um fator principal na necropolítica, porque um dos documentários que eu assisti, os soldados estadunidenses, eles falam eu não sabia por que eu estava indo, eu não tinha motivação para aquilo e quando eu cheguei lá, que eu me deparei com a situação, eu pensei, ué, o que eu estou fazendo aqui? E aí, foi muito interessante observar até mesmo como uma população tanto civil, tanto a militar, ela estava posta naquilo, ela estava posta naquilo, mas ela não tinha aquele sentimento por aquilo. Aí eu comecei a pensar do quanto a necropolítica, ela também, ela tem um caráter de manipulação também, e aí, dessa questão patriota, de trazer esse sentimento patriota para isso e para esses casos aí dessa, da criação e da zona de morte. E pensando também, eu tinha conversado com o professor, Bruno Renda, e a gente tinha conversado sobre quanto os Estados Unidos, ele vive numa sequência de estados necropolíticos e quanto a política externa dele é baseada nessa construção da necropolítica ao longo da história, né? Então, é algo também que eu trago para futuros trabalhos, enfim. E você também perguntou como que os interesses, dialogo, e por que eu não abordei isso na questão do Oriente Médio, e aí eu trago a mesma justificativa dos fatos empíricos, eu fiquei com medo de fugir do tema, e aí não trazer essa ideia de política externa, e eu acho que é algo que essa questão da política externa dialoga também com esses fatos empíricos, do porquê que essas torturas, essas zonas de morte criadas em determinados lugares, elas também têm relação com esses elementos materiais também. Então, respondendo às perguntas que você trouxe. Muito obrigada. Obrigada, Mirelle. Vamos seguir, então, com a banca. Agora, o professor Zé Renato. Obrigado, Zé. Ok, bom dia, então, a todos e todas. Cumprimentar o Bruno, a Mirelle, pelo convite, fiquei muito feliz com esse convite. E cumprimentar a Isabela também, a gente praticamente já conversa quase um ano, mas pelas redes sociais, a gente não se conhecia, ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas, de qualquer modo, é uma satisfação tê-la por aqui. E eu gostaria de dizer, Mirelle, você vê como que o acaso nos premia, né? A professora Isabela fazendo parte dessa banca e o Vila foi muito bom, né? Foi uma excelente pergunta e boas contribuições, né? Então, veja que o acaso, às vezes, faz um sentido. E até peço, gentilmente, e até em tom provocativo, que é a minha característica, revisar lá os agradecimentos e a folha de aprovação. tá bem? Muito bem, Mirelle. Dito isso, eu gostaria de dizer que seu trabalho é muito, está muito bem escrito, é muito consistente, ele é muito curioso e lógico, como a professora Isabela também destacou, é um trabalho teórico, eu sou um teórico também das relações internacionais, então, eu gostei demais ao fazer essa leitura, né? E é bem interessante, né? Porque você escolhe um período que, é claro, já foi bastante estudado também na área de relações internacionais, que é o 11 de setembro e a guerra, o terror, e é interessante que esse período é um momento das relações internacionais, parece que ainda não chegou a um desfecho, que é o confronto, o entrechoque entre uma multipolaridade em construção e a busca dos Estados Unidos em consolidar essa unipolaridade. E também é interessante, né, que acontece o nosso de setembro e quando você pega o discurso do Bush, eu até queria aqui citar na íntegra, ele diz o seguinte, né? Empregaremos todos os recursos que dispomos, todos os meios diplomáticos, todas as ferramentas de inteligência, todos os instrumentos policiais e legais e todas as armas necessárias para impedir as ações e derrotar a rede mundial de terror. Então, é muito interessante o seu trabalho porque você escolhe securitização, necropolítica, consegue fazer essa interseção entre essas, vamos dizer, entre essas duas áreas, vamos dizer assim, né? Claro que me incomodou um pouco. A primeira, quando eu comecei a fazer a leitura do teu texto, eu falei, e o recorte, temporal é a guerra ao terror de forma indefinida de 2011 até 2024, é claro que depois você traz, como a Isabela destacou, casos empíricos, né? Mas também uma sugestão de você fazer num futuro artigo, num futuro ensaio, ou mesmo prosseguir no mestrado, a questão do recorte temporal. Eu acho que isso também é muito importante, é muito relevante. confesso também, Mirelle, que quando fui fazer uma leitura do seu trabalho e li um resumo que está extraordinário, quando eu peguei aí os quatro objetivos específicos, eu falei, será que ela vai conseguir cumprir todos esses objetivos específicos? Será que ela, novamente, né, Bruno, não quer estudar Deus e o mundo? Mas, de certa forma, você cumpriu todos os itens, né? Eu vou ler aqui os quatro, né? Revisar teorias de securitização para identificar características centrais na legitimação da guerra. Segundo, explorar os fundamentos da necropolítica e sua aplicação na ocupação territorial. Terceiro, analisar a construção da ameaça islâmica como justificativa para ações militares. Aí, eu acho que seria interessante no resumo você inserir que é a questão de Hollywood, tá? E aí, é interessante também, né, Bruno, Isabela, Mirelle, toda a assistência aqui, né, como Hollywood é uma forma, não vou usar o termo softball, que já está me incomodando, mas é uma forma de imperialismo cultural, né? Porque, em cada momento da história dos Estados Unidos, ele vai criando um inimigo. Então, no contexto da Guerra Fria era a União Soviética, na Guerra, o terror, eram os árabes, os islâmicos. agora, parece que nós estamos vivendo um momento agora que são os orientais, só que lá do Pacífico, né? Para ser mais claro, né, Bruno, os chineses, né? Como foram os japoneses também durante a Segunda Guerra Mundial. Então, veja que também é interessante você pensar essa discussão que você faz de uma forma bastante filosófica, né? A questão do amigo e do inimigo, ou nós e os outros. Eu vou só fazer uma quebra, que eu vou seguir depois da introdução dos demais itens. Eu queria que você também pensasse, ou lesse, entrasse em contato, não sei se eu já entrei em contato com essa literatura, do Carl Schmitt, o conceito do político, essa dialética do amigo e inimigo, né? Acho que seria interessante você pensar a respeito disso. E, claro, como eu insturo muito nos meus estudos, nos meus textos, arte e política, eu queria também que você pensasse num conceito que era estopélico, mas que pode ser aplicado também ao 11 de setembro, que é o termo chamado catarse. O que é catarse? É purificar as paixões. E quando você vai dizendo a respeito da satisfação tanto do civil norte-americano quanto do militar norte-americano pós 11 de setembro, porque os responsáveis pelo terror, os terroristas, deveriam ser castigados implacavelmente. Isso é catarse. Quando assistimos, por exemplo, um filme de ação, um filme de violência, acontece que o vilão faz as maldades durante todo o filme, e aí, no final, ele morre. E aí a gente sente esse elemento catarse, que foi basicamente que os americanos sentiram com a reação à guerra ao terror. Então, uma outra variável que eu queria também sugerir para você pensar, mas aí vai para o campo da opinião pública, o cara já vai alargando o trabalho, porque bons trabalhos, como disse a Isabela, geram bons insights. Então, você também pensar a respeito do imediatismo e da irracionalidade da opinião pública, que foi algo que, por exemplo, praticamente eles aprovaram todas as ações do governo Bush, tanto externamente, e não vamos esquecer, não é, Bruno e Isabela? Internamente também. Internamente também. Tudo se justificava. Prender as pessoas assim em demôncias, às vezes, aleatórias. Sua introdução está muito boa, mas me incomodou a passagem que você diz sobre... Repensa essa passagem. A indefinição conceitual do terrorismo nas RIs. Será que é isso mesmo? Indefinição conceitual do terrorismo nas RIs? Será que a gente já não discutiu tanto a respeito do conceito de terrorismo nas relações internacionais? Até, se você for fazer uma pesquisa agora, você digitar aí no Google o que é terrorismo, vai aparecer milhões de definições. mas, sendo mais exato, na própria ONU, nós temos a definição do que é terrorismo. E é muito curioso, Irel, porque acho que já conversei com o Bruno nas outras bancas, hoje a gente encerra as bancas que eu participo sobre a ação dele, é a décima maior banca que eu estou participando nessas duas semanas, normalmente são as grandes potências que definem esses termos, o que é terrorismo, o que é genocídio, e é a mesma coisa que acontece em relação ao 11 de setembro. São os Estados Unidos que vão definir o que pode ser definido como terrorismo ou não. E até é curioso, não sei se você se lembra daquele episódio, que quando acontece o 11 de setembro, e é claro, ele vai definir o eixo do mal e quem são os terroristas, e países, entre aspas, terroristas que abrigam terroristas, o próprio Putin vai utilizar isso para justificar também a caça aos tietianos. E aí ele vai justificar uma prática que era dos Estados Unidos em relação aos terroristas para justificar também a ação russa contra os tietianos. Então, é interessante, Bruno, que também é uma parte que a Mirelle coloca muito bem, eu já até cobriei essa frase, vou usar em algum texto, vou citar talvez, citar talvez, mas você diz assim, identificar padrões e relações causais, que é o que nós fazemos nas relações internacionais. Falei com o Bruno na última banca que nós participamos, que o objetivo da nossa ciência das relações internacionais é esse, identificar padrões, diagnosticar padrões, e você fez isso muito bem. Eu não vou me alongar muito mais, mas é interessante que depois você vai ter, então, os capítulos, eu acho que todos os capítulos estão muito bem escritos, fundamentos teóricos das teorias de securitização e necropolítica, estabelece o quadro analítico que embasa a pesquisa, você faz a construção dispulsiva do terrorismo a partir da perspectiva de ameaça global e sob a ótica de defesa, acho que também você faz análises bem aprofundadas, é legal também o trabalho, né, Bruno, que é a parte descritiva, mas também é a parte analítica, não fica apenas na descrição, e você também faz muito bem isso. Só queria voltar um tópico, o sumário também está muito bem feito, achei que ficou muito bem estruturado, e eu acho interessante também para o futuro artigo pesquisar a respeito desse processo, de desumanização, que é bem interessante essa questão, a Isabela que trabalha, principalmente Israel, eles fazem muito isso na sua política externa, na sua forma de combater o que eles consideram inimigos de Israel, e eles trabalham nessa perspectiva de desumanizar o outro, achei fantástico, ali o quadro em um na página trinca, e, bom, enfim, o trabalho está muito bem feito, você faz as boas perguntas, tem boas escolhas metodológicas, achei interessante também aqui, que você fala a retórica, na frase, gostei também, a retórica que sustenta e constrói justificativas que apelam para emoções e valores compartilhados, gostei demais também dessa mensagem, e aquela figura 5 também extremamente brutal e tenebrosa, que é uma imagem do Marigoni, o outro não deve ser ouvido, o outro não tem diálogo, bom, o trabalho é muito interessante, eu gostei demais, então só queria aqui alguns pontos para você ajustar no seu trabalho, então a questão do recorte temporal, é uma pergunta talvez para você refletir em relação a isso, Mirelle, checa se todos os autores estão nas referências, eu encontrei o Tomé, que está na página 36, chequei três vezes, o Tomé não aparece lá nas referências, tá? E um outro autor também, nome bastante engraçado, nunca tinha ouvido falar dele, o Cockburn, ele também não aparece lá nas referências, tá? Procura também esses dois autores, talvez tenha passado, então, de ir nas referências, até eu falo, Mirelle, Bruno e Isabela, dos meus alunos, quando vocês vão construindo o TCC de vocês, criem um arquivo independente, um arquivo com as referências que vocês vão utilizando e vão atualizando, porque às vezes acaba passando de fato, acaba passando de fato, mas, Mirelle, foi um prazer, uma participação, eu faria de tudo para participar dessa banca, ainda bem que deu certo, né? Obrigado, valeu. Obrigada, professor. Mirelle, está contigo. Muito obrigada, então, professor José Renato, só um adendo na questão da indefinição do terrorismo nas relações internacionais e que você trouxe, que era algo que eu também estava pensando para o trabalho e que eu não acabei abordando, que era a questão de como o terrorismo, ele sempre é ligado a grupos e principalmente a indivíduos que não são um Estado concreto ali, na figura do Estado. E aí, quando eu trouxe essa indefinição do terrorismo, é nesse sentido que os Estados Unidos, para mim, teve ali práticas terroristas que podem ser consideradas práticas terroristas, mas ele não é definido como um Estado terrorista na literatura. Então, acho que essa indefinição do terrorismo que eu trouxe foi nesse sentido, aí eu acabei não trazendo a ideia também. E eu acredito que seja isso, então, professor, Bruno? Isso, eu acho que o Zé Renato também fez alguns pontos bem importantes ali para... trouxe alguns pontos importantes ali para você... Os conceitos de política, de catarse, eu vou estudá-los também, muito obrigada pelos insights. O do recorte temporal também, após ler e ter enviado, eu acho que ficou meio vago, talvez, no trabalho, eu acho que eu posso ressaltá-los ali no início. e esse processo de desumanização também, eu acho que eu não trouxe a palavra processo de desumanização, mas eu acho que eu deixei claro ao longo do texto, e dos autores também eu vou atualizar também nas referências. E muito obrigada, professor Zé Renato, foi muito bom te tê-lo aqui, de verdade, e espero que a gente se encontre aí na vida também, com os artigos, etc. e é isso, obrigada. Tá certo. Pessoal, só um comentário do orientador, rapidinho, antes da gente ir para a sala ao lado e deliberar, dizer que, eu acho que a Mirelle, ela evoluiu muito ao longo desses quatro anos que você está no curso, quatro anos, três, quatro, sei lá, mas é isso, eu acho que o trabalho dela, estou falando com três paulistas, acho que paulistanos, então eu acho que é um trabalho que aparentemente ele não versa sobre o Brasil, mas eu acho que ele nos ajuda a entender bastante o trabalho da Isabela que fala sobre a cooperação entre o Exército Israel e o Exército americano, e assim, eu acho que a gente não está longe de ver casos muito parecidos aqui com a PM, principalmente a PM de São Paulo, a PM do Rio, as polícias militares aqui, a Brigada Militar e tal, e é isso, é um desafio assim mesmo de ela dialogar teoria de securitização, Escola de Copenhague, aquela coisa, com necropolítica, eu acho que, quando eu dou a disciplina de política internacional no mundo contemporâneo, eu falo, pô, pessoal, na minha geração de pesquisador, a galera adorava estudar nos Estados Unidos, mesmo que fosse para criticar, mesmo para falar a gente cresceu com a guerra ao terror, com, vendo no jornal as bombas, atentados no Iraque o tempo todo, as intifas, a insegura intifar, e tudo mais, e aí essa nova geração, claro, cresce com outros temas, com outras questões urgentes, mas aí é isso, eu acho que a Mirelle captou um pouco disso e é algo que, assim, é do interesse dela, você vê quando o aluno está, assim, obviamente há uma separação entre sujeito e objeto, mas essa separação nunca é hermética e isolada, né, e aí é isso que a Mirelle falou no começo, é um tema que tem a ver com ela, com a experiência de vida dela, e é isso, aí foi para isso, eu falei, necropolítica eu não manjo muito e tal, mas aí a gente vai dialogando e tem essa, no meu mestrado eu estudei um pouco de guerra ao terror também, e é isso, ela fez essa imersão também, que eu lembro que eu fiz, de ver muito filme, de buscar na indústria cultural, eu achei bem legal essas coisas que ela trouxe, nossa, essa memória afetiva do Aladdin, e esse disclaimer que tem hoje em dia no filme do Aladdin, olha, isso representa um determinado momento, as imagens que ela trouxe de Abu Ghraib e Guantan, enfim, são coisas aí que vocês já falaram, eu só queria ressaltar assim que foi um, foi uma satisfação assim, orientar e ver a evolução, é um trabalho que leva um ano assim, você começa com projeto e tal, enfim, e a coisa vai, mas queria então novamente agradecer aos professores pela disponibilidade, pelas argüições, pelas intervenções tão atentas e detalhadas, e eu vou então agora abrir aqui uma sala paralela do Google Meet para a gente deliberar, conversar e tal, deliberar sobre a nossa. Ah, só gostaria, Bruno, pedir novamente uma gentileza, você já imagina o que é, a gravação dessa banca para inserir no meu canal, é claro, com autorização sua e principalmente da Isabela, né, eu tenho o próprio posto, o Indrigo está demorando para me mandar, está me enrolando, mas tudo bem. Sim, agora que eu vi que estava gravando, nem tinha visto, mas é, por mim sim, por mim não tem problema não colocar no seu canal, se a Mirelle e a Isabela não se importarem com ele. De acordo? Então, tá, deixa eu ver aqui. Ó, estou compartilhando aqui o link, aí peço para os professores fecharem a câmera e o microfone dessa sala, entrarem nessa sala ali e já volto então, Mirelle. Já voltamos, já voltamos. Ah, e peço para quem, né, quem está assistindo aqui que também não faça intervenções, senão a gente escuta ali do lado, beleza? Já voltamos. Tá bom, galera. Tchau. Tchau. Gente, vai aparecer na gravação, em nome de Jesus. Tchau. 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 Voltamos, voltamos. Aqui, eu estou, agora eu quero ler aqui o chat aqui, parece que o pessoal não é... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que medo. Tua mãe está nervosa, o teu pai está chorando, ah, meu Deus, é o amor do mundo. Vamos acabar com o suspense, então, né? Então, Mirelle, a banca se reuniu e deliberou pela sua aprovação com nota máxima. 10. Parabéns. Parabéns, Mirelle. Obrigada. Ai, não sei nem o que falar, tô nervosa. Mas, primeiro, eu vou agradecer de novo, então, a banca. Muito obrigada, principalmente ao professor Bruno, que eu acho que a indicação do tema em si, mesmo que necropolítica não fosse a área, eu acho que vem muito das suas aulas e das suas aulas intrigantes ao longo da graduação e que me marcaram muito. Então, muito obrigada de verdade pelas suas aulas. Você é um excelente professor e eu vou levar para a vida. A professora Isabela também é uma inspiração para mim quando o tema é necropolítica. e espero que a gente se trombe bastante pela vida. Então, vamos pensar em um artigo, vamos pensar em um ensaio. Tô muito animada para desenvolver isso com você. Ao professor Zé Renato, eu acho que foi o primeiro professor que eu vi quando eu entrei na faculdade em questão de aula. E a questão da filosofia, de pensar relações internacionais mais filosoficamente, mexe muito comigo também, de trazer esse caráter pessoal. Então, me inspiro muito nas suas aulas, me inspiro muito nos seus textos. Então, muito obrigada mesmo por ter aceitado a banca. E obrigada também aos meus amigos e meus familiares que estão aqui. Vocês são muito importantes. Aos meus pais. Foi a primeira banca que eles viram de TCC. E eu sou a filha caçula também, que é um detalhe, né? Então, muito obrigada por tudo e pela minha jornada. Tenho muito de vocês. E é isso. Eu vou chorar se falar mais. Então, eu vou ficar quietinha. Não, agora é hora. Agora é hora da audiência. Se alguém quiser se manifestar, se teu pai e tua mãe quiserem falar alguma coisa, agora é hora. Matheus, quer colocar meus pais? Ai, que bonitinho. Oi, minha. Parabéns, meu amor. A mãe te ama, te ama, te ama muito, muito. Você merece. Você merece muito, muito mais. Parabéns. Legal, legal. Deus te abençoe. Deus te abençoe mesmo. Beijo. Então, é isso, pessoal. Que legal. A gente fica muito feliz em participar desse momento aí contigo, Mirelle. É um orgulho, assim, ver alunos se desenvolvendo e fazendo trabalhos finais. Quando você já está cansado de três, quatro anos de faculdade, aí você se dedica e faz um trabalho massa, assim. Então, parabéns. Parabéns aos pais, ao irmão, imagino, ali, à família. Então, é isso. Parabéns. É isso. Acho que eu vou iniciar a gravação. Aham. Alguém quer levantar a mão ali? Luara. Eu levantei. Obrigado. E aí